Música Senhoras e senhores, queremos dar agora início a sessão solene em comemoração ao Jubileu de Ouro do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. Contamos com a honrada presença do coral Luís de Queiroz, da Exalciusque, que é composto por alunos de graduação e pós-graduação, funcionários e pessoas da comunidade exalciana. A coordenação e regência do coral é da maestrina Sintia Pinópolis. Convido todos os presentes a ficarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro, cuja letra e melodia são de autoria, respectivamente, de Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva. Música 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 Música